Um dos nossos títulos menos valorizados foi o título de 2021, que em 2018 tem mais valor assim que a torcida dá, acho que em 2019 tem mais valor que a torcida, ela acaba botando ali como talvez a maior conquista recente do clube. Mas 2021, mesmo sendo um título que na maioria da campanha não teve torcida, só na final, mesmo sendo um título que a gente olha e a gente vê que o torcedor não se empolga tanto, foi um ano que o Atlético soube se impor no momento certo em vários jogos. Contra a LDU, no jogo da remontada, o Atlético soube se impor. Enfrentando o melhor time uruguaio dos últimos anos, que era aquele penharol extremamente talentoso, o Atlético soube se impor. Jogando contra o Bragantino, o Atlético soube se impor. E no futebol você pode se impor de várias maneiras. Você pode se impor mentalmente, eu acho que aquele time tinha muito essa característica. Você pode se impor fisicamente, você pode se impor tecnicamente, você pode se impor taticamente. E impor não é a mesma coisa que dominar. Se impor é saber que seu jogo não vai ser superado facilmente. Sabe? É botar as cartas na mesa e o seu adversário, ele ter um respeito sobre você durante os 90 minutos. E é normal que você tenha um momento de fragilidade durante a partida. Mas aquele adversário, ele vai te olhar e ele vai falar, porra, eu preciso respeitar esse cara. E quando eu falo que o Atlético, ele precisa saber se impor na hora certa e relembro 2021, é porque o Atlético, ele entra num momento da temporada que tudo tem mais valor. A derrota, ela é mais pesada, a vitória, ela é mais valiosa, o empate, ele é mais frustrante, o gol vale mais durante o jogo, uma grande defesa vale mais. Então, quando o Atlético, ele entra em jogos que são superpotencializados pelo contexto, que é uma reta final de temporada, onde basicamente 15 clubes do campeonato brasileiro ainda brigam por um objetivo. 15, eu tô sendo bonzinho mais do que isso, é um sentimento de, a gente precisa fazer tudo certo. A gente não vai fazer tudo certo, mas a gente precisa ter essa cabeça de fazer tudo certo, pra que a gente possa chegar o mais próximo do erro zero. Porque é impossível você entrar em campo e ter erro zero. Mas a gente precisa chegar mais próximo do erro zero, porque errando o mínimo, você já é vulnerável em relação ao seu adversário. Por exemplo, o Atlético, ele pode ter 60, 70% de posse de bola, abrir o placar contra o América. Mas, num leve deslize, o América pode fazer um belo contra-ataque, porque tem jogadores pra isso, e fazer o gol, acaba empatado, e é um resultado que o torcedor vai sair puto, que o time vai sair menos confiante e tudo mais. Entende como a linha tênue de um campeonato brasileiro super equilibrado, chegando no último quarto de campeonato, no momento decisivo, ela faz com que você esteja constantemente numa corda bamba, e você precisa buscar esse equilíbrio? Eu acho que se impor é buscar esse equilíbrio na corda bamba pra você não cair? O Atlético contra o Grêmio eu acho que ele se impôs, o Atlético contra o Bragantino eu acho que ele se impôs, o Atlético contra o Botafogo eu acho que ele se impôs. E eu acho que são três jogos de uma imposição completamente diferente. Contra o Bragantino foi um jogo lá em cá, mas se você vê o retrospecto do Bragantino, o Atlético foi o time que mais deu trabalho pro Bragantino nas últimas, sei lá quantas rodadas. O Bragantino ele respeitou o Atlético, o Bragantino viu que se ele fosse desesperadamente pro ataque, a gente que poderia contra-atacar e quase fazer o gol, como foi por exemplo a cabeçada do Eric. Contra o Grêmio, aí foi diferente, porque a gente se aproximou de um domínio. A gente controlou o jogo, toque dali, toque dali, toque daqui, e sai uma impressão que a gente poderia ter vencido demais o Grêmio. Porque a gente jogou o futebol pra que essa vitória ela fosse maior. O Grêmio respeitou o Atlético. O Botafogo, a mesma coisa. O líder do campeonato, ele sabia que se ele saísse desesperadamente, ele poderia tomar o gol, quase tomou de cabeça, o Romulo teve aquele lance que no final das contas estava impedido, mas era um lance que poderia levar a perigo. Contra o América, eu acho que o América ele já vai chegar nos respeitando. Mas o América ele é um time traiçoeiro. Porque o América ele pode ir perdendo o respeito ao longo do jogo. Porque o América ele pode ir olhando e entendendo que existe um caminho ao longo do jogo. E eu acho que a imposição do Atlético é ser tão forte, ser tão contundente, que nem vai dar a opção e a oportunidade do América ser esse time traiçoeiro. Nem vai dar a opção do América ser esse time venenoso que ele é. É ter a bola, é ser eficiente quando as chances aparecerem, é marcar forte, é atacar com muita força pelos lados, é ser inteligente por dentro, é fazer a bola chegar ao pavo, é ser inteligente nas bolas paradas. Mas o Atlético ele tem muitas armas, o Atlético tem armas para se impor. Eu controlar o ritmo do jogo, controlar o ritmo do jogo, entender o ritmo do jogo. Porque se teve um jogo que a gente não se impôs nessa temporada, foi contra o Bolívar em casa, o jogo da eliminação na Libertadores. E por que eu acho que o Atlético não conseguiu se impor naquele jogo? Porque teve um momento que o jogo ele pedia um ritmo X, e o Atlético ele oferecia um ritmo Y. Um ritmo bem menor do que o jogo pedia. E o que que isso acabava gerando? Isso acabava gerando um cenário que era, o Atlético precisava do abafo, o Bolívar quase esperava o abafo, só que o abafo não veio. E nem a classificação. Então quando você não entrega o que o jogo te pede, a chance de você sair frustrado é muito grande. E eu não quero que o Atlético ele saia frustrado de mais um jogo. De mais um jogo que vai ter o torcedor ao lado. Esse Atlético ele precisa trabalhar também na conquista do torcedor. Esse Atlético ele precisa trabalhar nessa aproximação do torcedor. E não em afastar o torcedor. Sabe? Então pra isso precisa se impor. Precisa oferecer o mínimo de confiança e chance pro América entender que existe jogo pra ele. E precisa mostrar que é um jogo de um time que briga pelo G4 contra um jogo de um time que é o Lanterna do Campeonato. Se o Atlético conseguir fazer isso, o Atlético ele ganha do América, o Atlético se aproxima do G4, ou até entra no G4, se estabelece de vez no G6, e vai ainda mais confiante pro jogo contra o São Paulo. Que aí é mais um desafio pra se impor contra o São Paulo. Fazer um jogo onde a gente é respeitado. Contra o Bolívar, o Bolívar foi ganhando confiança. Quando a gente viu, a gente já não tava sendo temido nem respeitado pelo Bolívar. O América não pode fazer isso acontecer não. É... Seguinte, rapaziada. Daqui a pouquinho, ou já começou quando você estiver vendo esse vídeo, Manchester City, Young Boys, RB Leipzig, Estrela Vermelha. Por que eu tô sugerindo esse vídeo agora, no momento que já pode ter começado os jogos, quando você tá vendo? Pra você ficar de olho. Porque, por exemplo, se estiver empatando Leipzig, Estrela Vermelha, 45 do primeiro tempo, você pode apostar no segundo tempo. Porque a chance desses times ganharem é muito grande. Favoritismo do Manchester City em relação ao Young Boys, e favoritismo do Leipzig, principalmente em relação à Estrela Vermelha, é de duas potenciais goleadas. Então, eu indico você ir lá na KTO, entender o cenário desses jogos, ver estatística, finalização, escanteio e tudo mais. Porque eu acho que mesmo com esse jogo no ao vivo, tem grandes possibilidades pra vocês. E sempre lembrando que a KTO, ela te oferece odds de NBA, de Liga dos Campeões, de Campeonato Brasileiro. Os melhores campeonatos, as melhores odds, os melhores mercados. Jogue com responsabilidade e use o cupom 3 pontos, tá bom, pessoal? Tamo junto, é nóis.